Uma movimentação grande em pleno feriado 1º de maio, o Dia do Trabalho, é o Torneio do Trabalhador. Torneio tradicional na cidade de Karmicajuru, que envolve vários atletas da cidade e também da região. É um torneio tradicional da cidade, 1º de maio, um ano é realizado no campo do esporte, um ano é realizado no campo do Tupi. Esse ano nós estamos aí na linha de frente da organização, queria agradecer também o time, beleza? Muito obrigado aí, rapaziada, que acreditou no nosso projeto desse ano. Valeu! Torneio tradicional na nossa cidade aqui, tem bastante tempo, geração por geração. O Toninho, Toninho e Toninho, parceirão nosso, foi eu que o convidado, mas ele tinha outros compromissos. Os meninos da diretoria estão aí nessa causa, cada ano é feito no campo, esse ano no campo do Tupi, o ano passado foi no campo do esporte e o ano que vem no campo do esporte. Então, passou aí mais 16 equipas, agora vai começar a semifinal. Você estava vendo aí, o povo gosta, casa cheia, hoje passou mais de mil pessoas aqui. Agradecer a todas as equipes que colaboraram, que veio, a gente tem uma fatalidade que o Tijama machucou na segunda partida, mas que Deus dê recuperação para ele, que vai dar tudo certo. Mas isso acontece, né, são sujeitos, mas a gente agradece, né, tudo que está acontecendo aí, os parceiros. E agora a semifinal, né, expectativa de dois grandes jogos, depois da final também, casa cheia. E é uma tarde agora, fechamento de tarde, abençoada aí. E esse dia do trabalhador, né, que desde já também manda aqui meu, estendo meu abraço aqui a todos, trabalhadores, trabalhadoras aqui do nosso município. De várias equipes, restaram quatro, Paraisópolis e Correria, PCTM e Prefeitura, que fizeram a semifinal. Paraisópolis e Correria, no tempo normal, o jogo ficou empatado em 1x1. Correria garantiu a sua classificação para a final, com destaque para o goleiro Gustavo. Já PCTM e Prefeitura, jogo no tempo normal 0x0, partida nos pênaltis. PCTM classificou para a final. Jogo da final, eletrizante, PCTM e Correria. Correria da cidade de Divinópolis, do nosso amigo Jacaré, ele mesmo. E o PCTM é o time da torcida do Tupi, lá da cidade de Cajuru. Jogo, tempo normal, para cá ficou no 2x0. Robinho e João Vitor marcaram os gols da equipe do PCTM. E com isso, a equipe de Cajuru se sagrou-se campeã do torneio do Trabalhador 2024. Ganhar com o melhor goleiro, gratificante, né? É trabalho, fruto do trabalho, a gente chegar no campeonato entre 16 equipes e ser o melhor goleiro é gratificante. E a gente chegar na final, cara, infelizmente entramos um pouco apagados na final. Perdemos a final aí nos detalhes, né? Um gol de pênalti, uma falha da gente lá. Mas valeu a pena, chegamos até aqui. Só agradecer, meu. Primeiramente, agradecer a Deus, né? É a primeira vez que a gente consegue ganhar um título. Muitos anos gritando. Só na trás, já perdemos um no final. Inclusive o Doguinho errou o pênalti, hoje errou de novo. Mas ele conseguiu sacar vitória. Agora, só comemorar. É o campeão! É o campeão!